Vamos configurar um fórum para que possa ser avaliado pelos estudantes. Temos de ativar o modo edição e no tópico que pretendemos vamos adicionar uma atividade ao recurso. Em atividades selecionamos fórum, na designação colocamos o nome que pretendemos para o fórum, na descrição podemos colocar indicações relativa ao tipo de contributos que se espera, assim como a forma como os estudantes vão avaliar os contributos dos colegas. Depois, no tipo de fórum, eu vou deixar o fórum de utilização geral. Podemos ainda definir a disponibilidade de datas onde é permitido os estudantes publicarem mensagens. Na subscrição, subscrever e assinalar mensagens, é conveniente colocar a subscrição obrigatória para que os estudantes possam ser notificados quando há mensagens novas. E vou agora chamar então aqui a atenção para estes pontos da avaliação global e das avaliações. Esta secção da avaliação global do fórum é apenas para o professor e é aqui que nós definimos se este fórum, portanto a avaliação, vai ter impacto na pauta de notas ou não. Ou seja, se o professor considerar que este fórum tem um peso na avaliação contínua, então convém que coloque aqui o tipo de nota que se vai refletir. Ou uma escala que pode ser quantitativa, portanto uma pré-definida que vai de 0 a 20 valores e permite avaliar com intervalos de 0.5, ou então uma escala qualitativa que o motor tem várias e portanto tem aqui a escala de competência pré-definida e este modo de aprendizagem isolado e conexo que só fazem sentido para o professor. Também tem esta escala qualitativa que vai de insuficiente a excelente ou esta de não satisfaz a muito bom. Eu vou deixar uma nota e vou dizer que a nota vai ser de 0 a 20. Em relação ao método de avaliação, se for uma avaliação simples direta, quer dizer que o professor quando acede às mensagens dos estudantes, portanto quando vai avaliar cada estudante e o desempenho relativo a todos os seus contributos, apenas atribui uma nota. Se o professor optar por uma grelha quantitativa ou qualitativa, terá que a seguir definir os critérios. Eu vou deixar a avaliação simples e agora vamos ver a avaliação do lado dos estudantes e também do professor, mas relativo apenas aos contributos. Portanto, se o professor quiser que todos avaliem, portanto terá que dizer para cada contributo qual é a forma como ele vai ser avaliado, como final, portanto se vai ser a nota média, se vai ser o número de avaliações, etc. Portanto, eu vou deixar a nota média e também que tipo de nota. Pode ser, se deixarmos nota, espera-se uma nota numérica, em que aqui o professor pode, por exemplo, definir, não tem que definir a nota 20, porque isto estamos a falar para cada contributo, e posso, por exemplo, considerar que uma escala, por exemplo, 0 a 2, em que 0 o contributo não foi nada útil, e o 2 em que o contributo foi muito útil. Ou então, posso ainda também definir uma escala, que pode ser esta numérica, ou então, destas quatro, para os estudantes também avaliarem esta qualitativa, que vai de insuficiente, excelente ou outra, de não satisfaz, é muito bom, talvez sejam as mais indicadas para os estudantes. Eu vou então definir esta escala de insuficiente, excelente, e não é preciso configurar mais nada, uma vez que as outras opções são muito semelhantes às de configuração de atividades no módulo. Tenho aqui já o fórum criado, vou clicar no fórum, ainda não tenho mensagens, mas chamo a atenção aqui para o bloco lateral esquerdo, que tem opções de configuração do fórum, e temos aqui uma opção que é o método de avaliação avançado. Quando nós optamos por avaliar o desempenho dos estudantes no fórum, através de uma grelha qualitativa ou quantitativa, é aqui que definimos a grelha. Por exemplo, se eu fizer uma grelha quantitativa ou qualitativa, é muito semelhante, o processo é o mesmo, temos de selecionar criar nova grelha, temos de dar o nome à grelha, e depois, em cima de... Aqui ele apresenta logo um critério, temos de clicar em cima do primeiro, dar-lhe um nome, por exemplo, fundamentação. Para este critério posso colocar a pontuação máxima, posso adicionar mais critérios, portanto isto agora depende dos critérios que o professor quiser definir. Eu não vou guardar, portanto vou cancelar, uma vez que eu quero que este fórum seja de avaliação simples, ou seja, o professor atribui uma nota de 0 a 20. Vamos então agora ver outros exemplos, e já com mensagens. Temos aqui este fórum, que é muito semelhante àquele que eu acabei de criar, portanto tem aqui já várias mensagens. Se eu clicar num dos tópicos, vejo, por exemplo, que este estudante já tem três notas atribuídas, incluindo a minha, porque está aqui já uma nota. No entanto, se tivesse avaliado, avaliar quer dizer que eu ainda teria que avaliar, portanto, e neste caso ele só tem duas avaliações. Vou deixar o suficiente. O professor consegue ver, clicando aqui na nota, quem foram os estudantes que já avaliaram e que nota atribuíram. Como este, eu tinha definido que o que vai surgir é a nota média, portanto, o Moodle faz o cálculo automático entre, neste caso, dois suficientes e um, a média será o suficiente. Vamos ver outro exemplo. Este aqui tem uma grelha quantitativa e nota, e, por exemplo, este aqui foi dado indicação aos estudantes de como iriam avaliar. Portanto, os estudantes e o professor, se quiserem avaliar cada contributo, têm, então, aqui o 0, 1 e 2. Portanto, para cada contributo, podem dar uma pontuação. 2 será o muito útil e o 0 pouco útil. Em relação à avaliação dos estudantes no final do forno, portanto, o professor tem aqui um separador avaliar coisadores e, carregando nestas setas, passa para os coisadores seguintes. E, por exemplo, para este estudante, eu tinha definido aqui uma grelha onde defini os critérios de fundamentação e argumentação e a respectiva pontuação máxima para cada um dos critérios. Portanto, neste caso, eu podia dar, por exemplo, 8 valores, posso deixar um comentário, aqui posso dar 5 valores e posso deixar comentários e, a seguir, guardo e passo ao utilizador seguindo. E, no fundo, estou a ver deste lado do ecrã, portanto, ao lado direito do ecrã, consigo ver todos os tópicos que, ou todas as mensagens que o estudante colocou neste fórum e, portanto, olhando para as mensagens, consigo ter uma visão dos contributos do estudante e avaliar, no fundo, o desempenho do estudante desta forma. Vou fechar e, agora, vamos ver do lado do estudante. Portanto, o estudante, neste caso, por exemplo, também neste primeiro fórum, o estudante colocou este tópico, consegue ver que lhe foram atribuídas já 3 avaliações e que a sua nota média até agora é suficiente. Contudo, ele não consegue ver quem o avaliou e que nota obteve desse avaliador. Também, se voltar aqui ao início do fórum, tem o separador ver notas. Portanto, se o professor já tiver avaliado, o estudante consegue ver a sua avaliação. Neste caso, era uma nota numérica. Vamos ver um outro fórum. Por exemplo, este fórum, em que tinha uma grelha. O estudante, lá está, pode ver as notas que foram atribuídas e, por isso, aqui ainda ninguém atribuiu notas. Pode atribuir notas, em este caso, naquela escala de 0 a 2 que tinha sido definido para este fórum. E, se for à página inicial do fórum e, ao separador ver notas, também consegue ver qual foi a nota que ele obteve para cada um dos critérios definidos na grelha. E, do modo geral, é este tipo de interação que estes fóruns permitem. E, do modo geral,